E nós vamos fazer contato com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Uma felicidade de participar mais uma vez aqui do Jornal Brasil Atual. Um abraço para toda a nossa comunidade Brasil afora. Felicidade nossa em recebê-lo aqui, Uchoa. E hoje é 7 de setembro, uma data que em geral sempre foi marcada por celebrações, comemorações, mas hoje existe alguma expectativa também no ar que é mais negativa do que em relação aos outros anos. Inclusive nós temos em Brasília, no plano piloto, em volta não só da esplanada dos ministérios, mas como também do prédio do Supremo Tribunal Federal, um forte esquema de segurança desde o início da semana. Que tipo de expectativa você tem em relação a essa data, Uchoa? Oi, Glauco. Honestamente, com relação a essa preocupação de golpe, eu já estive mais preocupado. Talvez no 7 de setembro do ano passado, quando a população não podia estar na rua, pela questão da pandemia, havia uma preocupação de que só os militares inflamados, junto com aqueles elocubrados que rompiam o isolamento social a pedido do presidente da república, puramente para confundir, para fazer tumulto, havia uma preocupação de que, evidentemente, eles rompessem a seriedade democrática e conseguissem vencer as instituições, mas não conseguiram. E de lá para cá, o que a gente tem visto é cada vez mais o presidente da república perdendo nas suas intenções golpistas. Eu acho que pegou muito mal aquela reunião com os embaixadores, ele já vinha numa sucessão de perda institucional pelo Supremo Tribunal Federal e pela justiça eleitoral, pela composição da classe política mesmo, aí sim com a presença pessoal da população brasileira, já vinha tendo várias derrotas, aquilo ali foi um estopim. É claro que ele promete fazer alguma algazarra hoje em alguns locais do Brasil, mas também eu acho que não vai passar disso, sabe Glauco? O que talvez o presidente do Brasil consiga é que a população que normalmente sairia às ruas para apoiar o grito dos escumidos, por exemplo, não vá pelo risco de trombar aí no meio das cidades, dos campos, com algum troglodita desse. Mas só por isso, porque todo mundo também está querendo ficar bem, ficar saudável e confortável, para no dia 2 de outubro, aí sim dar o seu verdadeiro grito de independência, que será nas urnas, de preferência elegendo o presidente Lula no primeiro turno. E se não for possível vencer no segundo turno, também está bem para enfrentar o segundo e acabar com essa coisa, né? Glauco, a gente precisa passar de página, quem sabe construir um 7 de setembro em 2023, em que a gente tem um pouco mais de orgulho de colocar o verde e amarelo e acompanhar as movimentações Brasil afora. Essa desse ano, eu nunca me motivei para isso, sabe? Inclusive porque acho uma festa de modê, um festival de testosterona, né? De você mostrar as armas e não sei o que e tal. Esse ano, com um incremento especial, trouxeram o coração de um imperador, quer dizer, um colonizador, para fazer uma ódio deturpada do que pior aconteceu na história desse país. E ainda com um agravante, né? O coração de um imperador que deixou escrito que não queria ficar nem perto do Brasil, queria que fosse, repousasse a 7.500 quilômetros de distância. Então, a gente precisa passar disso, sabe? Eu estou muito tranquilo, Glauco. Eu torço para que as pessoas fiquem tranquilas, fiquem calmas e... Aqui, por exemplo, no Ceará, eles começaram a jogar... Estou escutando aqui, ali na beira-mar, aqueles tiros de canhão para o mar, como todo ano, mas vai ser só isso mesmo, Glauco. Fique tranquilo com relação a isso. Bolsonaro não vai ganhar nenhum voto em função do que vai haver hoje, não vai conseguir golpe, ele vai conseguir mesmo que as pessoas, de fato, tenham a consciência de que precisam faturar essa situação no primeiro turno. Se acontecer alguma coisa de risco aí, é mesmo só de vergonha, né? É fumacê de tanque, é paraquedista caindo em árvore, sei lá o que é que pode acontecer hoje. É interessante, viu, Shoa, você citar esse caso do coração de Dom Pedro, que parece algo, algum trecho de um episódio de uma série de ficção do Netflix ou de uma sitcom de humor ou de uma novela brasileira, tipo O Bem Amado, né? E quando tem esse episódio, Shoa, a gente lembra justamente desse sequestro praticamente dos símbolos nacionais que houve por parte de um grupo aqui no Brasil, mas não só do sequestro, mas também de um simbolismo que, na verdade, remete ao colonialismo mesmo, né? Como você mencionou, não remete necessariamente à independência. Então, você acha que também vai ser um trabalho fazer esse resgate dos símbolos nacionais para que eles passem a representar de fato a todos e ressignificá-los também, justamente para ter essa abrangência, não pertencerem a um e a outro e para a gente ter um ajuste de contas, inclusive, com esse passado colonial? Pois é, Glauco, assim, mas nessa altura do campeonato, eles também perceberam que eles não são só eles no Brasil, né? E outra coisa, perceberam que nós somos mais. Eles, nessa altura, de fato, são uma minoria que insiste em acreditar que é dona do verde e amarelo, mas não é. Então, eu acho que, por isso que eu digo, é bom a gente faturar logo no dia 2 de outubro, porque, por exemplo, quando chegar no final do ano, já com a Copa do Mundo, a proximidade do Novo Mandar, a gente já está, inclusive, mais preparado, aquela roupa verde e amarela está caindo melhor no corpo. Eu já acordei hoje de verde com a minha blusa Tupi ou Natupi, a gente vai fazendo uma voltinha e termina Tupi. A gente tem que resgatar essas coisas, sabe? E aí, essa turma, naturalmente, vai se afastando. É aquela coisa, né? Deixa o gado mungir e vai apastando por aí e nós vamos retomar esse país. O país é nosso, a gente é que constrói esse país, nosso dia a dia, na nossa luta, a gente ama também a pátria, do mesmo jeito que a gente ama também a nossa família, a gente tem a nossa fé. Eles é que querem dizer que só são eles, mas não são. Então, eu acho que fica um aprendizado para o próximo governo, é que, de fato, a gente tem que levar mais a sério essas coisas de formação educacional, de debate, de fóruns, de diálogo, porque a gente não pode mais retroceder nisso, a gente não pode mais correr o risco de passar por um período tão nefasto novamente. infelizmente, todos nós, tenho certeza absoluta, quem nos assiste aqui, todos nós tivemos uma perda durante esse período, todos nós estamos passando pelo sofrimento, a vida está difícil para todo mundo. Então, infelizmente, que essa catástrofe toda sirva, pelo menos, para a gente entender que essa turma não pode mais ter espaço nos fóruns políticos. Eles podem até se candidatar, mas ser eleitos não, porque não tem condição. E, claro, o medo do Bolsonaro hoje, aí, sim, eu acho que é um temor muito razoável, de que, a partir do próximo governo, quando as coisas no Brasil estiverem mais estáveis, ele vai começar a ser responsabilizado pela quantidade de crimes que cometeu. não só ele, mas ele, a família inteira, os próximos, o núcleo político. E aí, realmente, tem que ter preocupação, porque o volume de listos cometidos foi muito grande, e pessoas como eu, aqui do Ceará, tenho certeza que você é daí, nós lutaremos para que essas pessoas paguem pelos crimes que cometeram. eles não fiquem tranquilos, achando que passou o governo, vão descansar, vão não, vão ter que responder por tudo isso. Agora, falando dessa responsabilização, Ochoa, a Procuradoria-Geral da República solicitou que o ministro Alexandre de Moraes enviasse o caso que apura, aquela fala onde Bolsonaro fez uma associação falsa entre o HIV e a vacina contra a Covid-19, feito ali no final de 2021, para a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A Procuradoria alega que o processo deve ser relatado por Barroso, porque o ministro já cuida de outros pedidos de investigação sobre o mesmo tema no Supremo. Segundo a PGR, há risco de anulação futura da apuração caso o inquérito prossiga sem que mude o relator. Como é que você vê mais esse pedido, digamos, controverso da PGR, Ochoa? Claro, que a PGR é outra instituição cujos protagonistas também estão bastante temerosos. Eles sabem muito bem que estabilizada a situação no país, nós vamos fazer uma disputa ali dentro, porque não é uma disputa para a gente ter controle da PGR, é uma disputa para que a PGR possa agir de forma independente, de forma autônoma, fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu não estou acompanhando bem o tema e acho que também não vai alterar absolutamente nada significativo daqui para o final do ano. Agora, o que a PGR tem que entender é que precisa começar a caminhar no rumo correto, porque também será cobrada dessas tentativas de expedientes que acabam apenas tardando mais a prestação jurisdicional ou mesmo agindo de forma, não digo nem controvérsia, contraditória mesmo, como que estipula o direito, tenta tumultuar mais do que auxiliar a justiça. A PGR também, essa disputa, eu já vejo que já começou, inclusive dentro mesmo do Ministério Público, muitas procuradoras, muitos procuradores incomodados, assim como nas outras instituições, sabe, o que a gente vê, a gente não precisa, nós não somos dentro, mas a gente analisa, a gente conversa, mesmo dentro das polícias, a Polícia Federal, ou dentro das polícias estaduais, ou dentro da Polícia Rodoviária Federal, essas instituições em que o bolsonarismo, num dado momento, teve uma certa predominância e que a gente vê hoje a coisa mudando, né? As pessoas aprenderam a duras penas que aquilo ali era um profundo equívoco. Na justiça também, não só nessas instituições paralelas, concorrentes, não, mas no sistema judiciário mesmo, né? Postura de mais juízes, de mais magistrados, embargadores, embargadoras, inclusive, não só encorajados, mas menos, talvez, temerosos de retaliação em função do próprio Supremo Tribunal Federal, que adotou uma postura diferente da que vinha adotando no princípio, porque correu risco, não é só por consciência, mas também porque correu risco de desistência. Então, bom, acho que pode não alterar nada agora na PGR, em outubro, novembro e de dezembro, a partir do próximo ano as coisas vão caminhar. Agora, o bom é que a gente já está na contagem regressiva para o dia 2 de outubro, né, Glauco? Assim, esse é o dia, esse é o dia. Agora, a propósito, viu, Glauco? Antes de terminar, eu queria dizer que antes do dia 2 de outubro, tem alguns eventos, e aqui mesmo, no Ceará, no dia 10, eu vou lançar o meu livro, vou fazer uma propaganda aqui, o pesadelo da nação... Pode fazer o merchan do Marcelo Uchoa, vamos lá, Uchoa. Eu vou fazer o Encontro Brasil 247, o pesadelo de uma nação, do golpe ao bolsonarismo. Então, só para dizer que até o dia 2, nós ainda vamos fazer um... Nós ainda vamos ajudar o gado a arranhar a garganta. Vai ser agora, sábado. Uchoa, depois você envia um exemplar para a gente aqui, para que a gente possa ler e também fazer uma entrevista com você a respeito do livro. Sim, o livro já estava escrito, Glauco. Na verdade, uma coletânea dos textos que eu tinha produzido, eu nem sabia que tinha escrito tanto. A Cota fez um levantamento, fez um apurado e o livro está bem legal, sabe? Eu achei... E eu estou doido para lançar logo, porque eu fico com receio de escrever alguma coisa e o livro fica desatualizado. Eu quero lançar logo, para ter minha liberdade para falar também. Marcelo, então fica aí para todo mundo que acompanha o Jornal Brasil atual convite para o lançamento. Quando que vai ser, Uchoa? Glauco, será no dia 10, agora sábado, lá na sede da Associação Cearense de Imprensa, aqui no centro de Fortaleza. E vai acontecer com o evento do Brasil 247. Então, o Rodrigo Viana também estará lançando um livro. E o Leonardo Atuch estará aqui. O Florestan Fernandes já está aqui. Nós vamos fazer um grande momento aqui de discussão. O que eu estou dizendo? Essas coisas, até o dia 2 de outubro, a gente está ansioso no dia 2 de outubro. Mas até lá, nós ainda vamos fazer uma confusão grande para essa turma. Nos aguarde. Está certo, Uchoa. Obrigadão pela sua entrevista aqui, pleno feriado. A gente sabe que é ainda mais importante. E até a próxima, Uchoa. Muito obrigado, Glauco. Adorei, adorei. Adorei ser convidado para falar nesse 7 de setembro. Eu não tenho nada a tranquilizar um pouco as pessoas. As pessoas estão com muito medo. Olha, não entre nesse papo furado do Bolsonaro. O Bolsonaro, realmente, a gente tinha que se preocupar. Ninguém pode ter medo. Ninguém pode ignorar uma ameaça. Mas é muito blefe nessa altura do campeonato. É muito choro do perdedor. Ele já está vendo o resultado na cara dele. Aqui do Ceará, eu lhe digo, olha, às vezes eu vejo uma pesquisa dizendo que o Bolsonaro aumentou um ponto. Eu digo, rapaz, o Brasil realmente é muito diferente. Aqui no Ceará está definido. O Lula vai ganhar com uma vitória extraordinária. O Bolsonaro vai ficar lá embaixo. O Ciro vai ser desmoralizado. Até que ninguém, talvez, não tenha nem voto nessas... Os outros. Então, fiquem tranquilos. Nós vamos vencer essas eleições. Nós merecemos. Nós merecemos mais que ele. Muito mais. Vamos ter esperança. Verde a esperança e vamos para frente. Valeu, Oxô. Abraço. Um beijo em todo mundo, viu, Galo? Valeu. Conversamos aqui com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia BJD. Núcleo Ceará, Marcelo Chua. Estamos apresentando o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.